Versículo 27 Voltando para o versículo 27 Cara, Jesus de novo traz o padrão mais para cima E diz aí, não é só o que acontece do lado de fora Se você foi lá e fez ou não Jesus está dizendo que ele olha Para o que acontece no nosso coração O que acontece dentro de nós E que isso é relevante Sabe o que revela a verdadeira intenção de Deus Desde sempre Que ele não nos deu o que ele deu Para que a gente tivesse uma religião A tendência ao culto de domingo E só jogasse pelas regras O que Jesus sempre desejou no homem Foi que a gente tivesse um relacionamento com Deus E todas as ferramentas que ele nos deu Foi para que o nosso coração fosse transformado Cada vez mais a sua imagem Para que a gente pudesse viver a plenitude da vida Só que a gente perde um pouco disso Às vezes e começa a viver uma religiosidade Exatamente isso que Jesus está dizendo Que a religiosidade não salva ninguém E mais Aqui tem uma lição muito importante Para a vida Me escutem rapazes e rapazas Não Rapazes e garotas Jesus diz no versículo 29 Que se o teu olho te faz pecar É melhor você arrancar ele e jogar fora E entrar no céu sem os olhos Do que queimar no fogo do inferno Com um belo par de olhos Cara, Jesus aqui para mim Definiu qual que tem que ser o nível Da nossa radicalidade E se Jesus está pregando uma montanha Que você tem que estar disposto A arrancar os seus preciosos olhinhos Ou cortar o seu braço fora Para preservar a sua santidade Eu quero te deixar aqui um simples conselho Que serve para os dias de hoje Eu quero te dizer, meu amigo Que se a internet te faz pecar Arranca a internet e joga fora Deixa suas redes sociais E viva como um isolado Por um tempo se for preciso Mas caminha pela plenitude Do que Deus tem para você Sabe, não estou falando que ninguém Tem que sair por aí se mutilando Pense comigo Se é o que a gente tem que estar disposto a fazer Para preservar o que Deus chamou para ser Cara, a gente não está aqui Para se envolver nessa sujeira Que é pornografia Essas coisas terríveis de hoje A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2 Que se alguém ama o mundo Esse amor ao mundo é a inimizade contra Deus Nós somos santos E santos quer dizer separados Quer dizer que tem coisas que não convêm Que não servem para você Que não servem para ninguém Na real esse lixo do capeta Mas cara, tanta gente veio conversar comigo E fala isso Eu quero viver uma vida de santidade Uma vida de pureza Mas eu não consigo E aí eu pergunto Por que você não consegue? O cara dá Porque eu estou viciado E eu tenho esse problema Isso e aquilo E eu pergunto Meu amigo O que que acontece? Ah, não sei Eu entro no Instagram Aí o cara me diz Que clica na lupinha do diabo Lá para explorar as coisas Do ruim Dos fosso do inferno E daí o cara está me contando Por que que dá errado E eu pergunto Meu amigo Então por que que você entra Nesse tal do Instagram Aí? É tipo pular dentro do buraco Que você quer Toda vez Está no seu caminho Por que você não desvia dele Então E vai porque está esperando Para você no quartinho A palavra de Deus Que fortalece o seu espírito Em vez de se encher de vazio Porque Deus não está Só interessado Que você não esteja Lá fora fazendo Bagunça Qualquer tipo de coisa Que faz mal para você Porque todo pecado Que é contra o corpo É contra o templo Do Espírito Santo Isso Deus leva isso a sério Porque ele não fez O seu corpo Deus não fez o seu corpo Para ele ser corrompido Pelo pecado Sabe cara É tipo quando a mãe Diz para o filho Não brincar perto da piscina Porque ele pode cair na água Deu moleque vai lá E brinca perto da piscina O que que acontece Cair na piscina É claro Mas se não estivesse brincando Perto da piscina Não ia ter problema Então não passa onde é perigoso Para você cara Ai céu Você está dizendo Que eu não devo usar Instagram Sim cara É isso mesmo que eu estou dizendo Porque eu digo para você Que é melhor você entrar no céu Sem ter suas redes sociais Do que viver essa vida de prisão Entendeu Cara Deus sempre se importou Ele sempre vai se importar Com o que acontece dentro de você No seu coração Porque ele te fez Para ser um ser Completo E parecido com ele O homem foi feito A imagem e semelhança de Deus Desde Gênesis 1 Do 26 ao 27 E a ordem que Deus dá para a gente É ser santo Porque eu sou santo Em outras palavras A gente foi feito Para ser parecido A gente foi feito A imagem dele Foi feito para continuar Sendo a imagem dele Então eu quero terminar Esse vídeo cara Dando um grande conselho Com uma história Muitos sabem Que me contaram uma vez Eu vou fazer isso de pressa Porque isso é uma pregadinha Mais uma vez Tinha um cara Que rodava O próprio negócio dele Das brigas de cachorro Jogo do bicho Que é legal A propósito Mas toda vez Antes do jogo acontecer Ele chegava para um cara Que sempre assistia E ele dizia Qual que era o cachorro Que ia ganhar E o cara estava certo Toda vez Ele era o dono dos cachorros E isso despertou O interesse do indivíduo Que ia assistir Aquelas brigas de cachorro E daí o cara foi perguntar Para o dono dos cachorros Cara Como que toda vez Você sabe Qual é o cachorro Que vai ganhar E o dono dos cachorros Dizia Mano É simples Ganha o cachorro Que é um alimento melhor Então eu digo Para todos vocês Nessa constante briga Entre a vontade Do seu corpo E a vontade Do seu espírito Alimente o seu espírito Melhor Em vez de se encher De lixo De rede social E mídia Do dia inteiro Sabe Vamos por oração E para a palavra de Deus E vive um relacionamento Cheio do que você Foi feito para ter Sabe A gente tem que ser zeloso Para com o nosso coração Para com a nossa santidade E a gente tem que ser zeloso Todos os dias O próprio Jesus Ensinou a gente a orar Diariamente Pedindo para ser livrado Das tentações Então façam isso Sabe Graças a Deus Por anos Tanto eu como a Priscila Temos caminhado Numa caminhada Tão especial E isso não é porque A gente tem superpoderes Não é ninguém especial Mas é porque a gente Entendeu a essência A gente vive constantemente No pé da cruz Nos pés do nosso Senhor Pedindo pela graça E misericórdia dele E não na nossa força Mas na dele A gente tem vivido em tudo isso Então esse é o meu conselho Para você Que nessa semana Você sonde o seu coração E fique atento Para o que acontece Dentro de você Que isso é tão importante Para Deus Como o que acontece Para o lado de fora Se não mais Porque o que acontece Aqui meu amigo Sempre transborda Para o lado de fora Então para a sua vida Estar em ordem Primeiro O seu coração Tem que estar E essa é a pregadinha Da segunda-feira Que acho que ficou Uma pregadona Mas vamos embora Vamos nessa Uma boa semana Para você Deus te abençoe E quarta-feira Tem um travelogue Quarta-feira Tem um travelogue Também Que são os dois vídeos Que eu posto toda semana Se você é novo Vou estar postando mais vídeos É nóis Deus abençoe Eu vou embora Mas eu vou falando Porque eu não quero Para